De repente, você tá procurando algum livro que você consiga ler em um dia e que te toque, te emocione e até mesmo te faça pensar sobre a vida. Oi, aqui é Thais de Pronome Interrogativo e eu vou te indicar alguns livros que você vai conseguir ler em um dia e que também vão te emocionar, vão te fazer chorar e até mesmo ter uma crise existencial. Porque essa é a vibe dos livros que eu tô lendo ultimamente, né? E talvez você até esteja pensando, poxa, queria começar a ler Zafon, nunca li nada do Zafon. Comece por Marina, porque Marina você vai conseguir ler em um dia e é uma história simplesmente maravilhosa e mostra exatamente a que Zafon veio ao mundo. Marina vai contar a história do Oscar, um menino de 15 anos que vive vagando pelas ruas ali de Barcelona e certo dia ele encontra um casarão e ele entra nesse casarão, porque ele é um menino de 15 anos curioso e quando ele entra, ele acaba ouvindo ali uma voz e ele encontra também um relógio quebrado de bolso. Só que nisso, ele acaba correndo desesperado e no dia seguinte ele volta pra devolver esse relógio. Só que ele conhece Marina e curiosamente ela leva o Oscar pra um cemitério pra mostrar pra ele uma coisa ali diferente. Ela mostra uma figura de uma mulher que vai sempre no mesmo dia e no mesmo horário numa sepultura sem lápide e acaba virando ali o grande mistério deles. E essa história é simplesmente incrível. Eu me emocionei, eu chorei, eu surtei, porque Marina mostra muita coisa do que Zafon tem pra nos oferecer. E é uma história que você vai conhecer personagens incríveis, você vai suspirar. Talvez você queira também arrancar os seus próprios cabelos. Sim, você também vai suspeitar até da sua própria sombra, porque Zafon consegue misturar tudo isso numa coisa só e oferecer e servir magnitude. A minha segunda indicação é a Identidade da Nella Larson. Tem livro, tem filme e eu falei sobre os dois aqui no canal também, o link vai estar aqui nos cards pra você conferir. E é uma história que me ensinou muito, porque a Nella Larson tem um jeito muito doloroso, muito cru e até mesmo poético, ao mesmo tempo poético, pra contar essa história. A gente tem duas mulheres, a Irene e a Claire. A Irene encontra a Claire, que foi uma amiga dela muito antigamente, que não havia há muito tempo. E a Claire estava se passando por branca dentro de um café. A Irene acaba descobrindo que ela é casada com um homem extremamente racista e elas vão se unir ali a partir de um determinado ponto. Mas esse livro, ele é muito importante porque a gente vê muito o que o racismo faz com as pessoas, o que essas pessoas sentem. E sobretudo, Identidade é um livro sobre coragem, em diferentes formas. Minha terceira indicação de um livro pra você ler em um dia é Cartas a um Jovem Poeta. E são literalmente cartas pra aconselhar um jovem poeta nesse mundo dos escritores. Porém, ao mesmo tempo que a gente tem essas cartas que foram escritas ali entre 1903 e 1908, a gente também tem uma vivência muito incrível e consolidada sobre o ser humano, sobre a humanidade, sobre buscar quem você é de fato e sua felicidade. E é uma conversa muito nua sobre sonhos e sobre profissão. É um livro que me fez chorar e rir ao mesmo tempo. Foi um livro que me emocionou em diferentes maneiras. E é um livro que eu não paro de pensar desde o dia que eu terminei. A Livraria de Penelope Fitzgerald é um livro que dá pra você ler em um dia. Eu li em um dia lá na Twitch. Quando eu falo que é pra você aparecer na Twitch, é pra você aparecer na Twitch, viu? E esse livro vai contar a história de Florence Green, uma mulher ali na meia-idade, que decide abrir uma livraria. Só que nesse processo todo, ela vai encontrar alguns desafios. Pessoas que não querem que ela abra essa livraria por questões políticas ou por questões de inimizade, ou por acharem que uma livraria não é necessária nessa região costeira ali. Enfim, por N motivos. E esse livro basicamente vai ser a história dessa mulher lutando pra manter a sua livraria aberta. E assim, é uma história que você vai ver o pior do ser humano. A gente vai ver pessoas explicando o óbvio pra essa mulher. A gente vai ver pessoas explicando coisas que não fazem nem sentido o que ela deveria saber. Ou questionando até mesmo os seus conhecimentos, se ela deveria ou não abrir a que ela livraria. Então assim, é uma história que provavelmente vai te deixar com raiva, vai te deixar aí com um sentimento de angústia muito forte, porque é exatamente isso que eu senti. E vai mostrar talvez o pior do ser humano. A capa é bonita? A capa é bonita, mas traz essas coisas aí. E tem filme também. Não assisti, mas gostaria de assistir. E por último, mas não menos importante, o livro mais recente que eu li, também numa live de 12 horas lá na Twitch, fica aí o aviso novamente, foi Terra Sonâmbula, do Miyakoto. E esse livro, ele trouxe muitos sentimentos pra mim. A gente vai ter a história do velho Tuahir e também do Muidinga. E a gente vai acompanhar ali a busca do Muidinga pela sua identidade, porque ele não tem um passado. E esse velho vai meio que ajudá-lo ali a viver. Só que, uma pergunta que eu fiz enquanto a gente estava lendo esse livro foi o que a gente sabe sobre a guerra civil moçambicana, num geral? Eu não sabia nada até ler esse livro. E ao longo desse livro, a gente vai ver basicamente como a vida das pessoas e também a região foram afetadas por esse conflito sangrento durante anos e anos a fio. E além da história do velho Tuahir e também do Muidinga, a gente vai conhecer o Kinzu, onde a gente tem cadernos ali que eles encontram e eles vão lendo ao longo da história. E o Kinzu, ele tá em busca dos naparamas, que são guerreiros tradicionais e que são também a última esperança ali contra esses senhores da guerra. Então, assim, foi uma história que me ensinou muito, me fez refletir demais e me fez também pesquisar mais sobre essa história que eu não fazia ideia. Antes de você ir embora, me indica aqui nos comentários um livro que você leu em um dia e todo mundo deveria ler. E me conta também desses livros que eu te apresentei, quais deles você já leu ou quais você tá namorando e gostaria muito de ler, que eu quero saber também, ok? Se você ainda não é inscrito ou é inscrito aqui no canal, se inscreve pra gente continuar falando sobre livros. Deixa seu joinha, assiste o vídeo que vai aparecer aqui, provavelmente. Me segue no Instagram e também a gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo e tchau, tchau!